Você tem, acho que só a sua idade Já dá pra fingar Dá pra fazer ou não? Vai! Uma vista é linda na roda gigante É tão grande Acho que ela vai Virando no parque de diversões Porque ela virou mulher Dá sorte, menina pega a mulher Porque ela virou canta de ver Rock and roll Rock and roll Aí Julião, filma aí Registra um momento Fazer o Charlie Brown, meu novo mundo Parabéns pra quem?